Aquele rapaz está com uma câmera e uma máscara que ao que indica parece ser para resistir a gás lacrimogêneo. Eu não sei se essas prisões dos indígenas não são algo proposital armado pelo STF para incitar a população a cometer atos que nos façam perder a razão diante das autoridades e dê algo para que o STF possa usar contra a direita. Me parece tudo um circo muito armado. Estando aqui em Brasília e vivenciando essa situação, me parece realmente uma armadilha, uma arapuca. E, se eu não me engano, que eu posso estar enganado mesmo, mas as pessoas estão caindo ao incendiar ônibus, ao fazer coisas que são ilegais, estão caindo na armadilha do STF, do PT e de toda a esquerda que, desesperada por ter entendido que o povo se uniu contra o governo, estão indo para as últimas consequências. Ou seja, é o tudo ou nada, gente. E, se eu não me engano, é o tudo ou nada, gente.